Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando com vocês é o Willem, é exatamente o Willem, não é o Anderson, nem o Ed. Eu sou o Willem, então os outros dois são meus irmãos mais velho e mais novo. Mas tô aqui pra fazer a divulgação do nosso canal, Lendas de Jardã. Ele vai ser... vamos iniciar a divulgação dele no YouTube e também no Instagram. Esse canal é uma ideia de reunir vários amigos. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente se comunica desde 2014 com pessoas que estão aqui no Brasil, alguns estão fora, alguns moram ainda em Jardim América, outros não. Mas é uma forma que nós encontramos de manter a nossa amizade aí, que para alguns já dura 40 anos. E nesta hora a gente decidiu fazer aí alguns vídeos pra contar um pouco da história de Jardim América. Tanto do passado, coisas que a gente acredita serem importantes nesse momento, presente. Mas principalmente, celebrar a nossa amizade. Então, como morador de Jardim América, que ainda sou, eu moro aqui desde o meu nascimento aí, há 43 anos. Fora o período que eu fiquei morando quase dois anos em Salvador. Estou aqui, casado com a minha família, minha esposa Rúbia, minhas filhas Valentina e Victoria. Como apelido, né? Eu tive alguns apelidos ao longo aí da minha infância e talvez agora eu tenha, mas não são muito utilizados assim os mais novos. Mas, na infância, eu fui muito chamado de Potô, que foi um apelido dado lá pelo Rodrigo Chileno, que muita gente conhece. E aí, Leozinho aí, Finado Léo, que faz muita falta, foi um cara que sempre falou muito e esse apelido pegou. Mas eu tive vários outros apelidos, né? Então, eu fui o Guimba da Armação Ilimitada. Com o nome de Willem, eu fui o Willem, a Baleia, também desse tamanho. Então, enfim, estudei boa parte da minha infância no Colégio Passionista. Muitos dos amigos que estão aqui neste grupo estudaram comigo lá. E eu gostaria muito de pedir que todos vocês se inscrevessem, participassem desse canal junto conosco, dando sugestões aí de pauta. Mas, principalmente, relembrando velhas e boas histórias. Nosso objetivo aqui é celebrar a vida, celebrar a amizade, tendo a certeza que Deus tem cuidado de cada um de nós. Deixo aqui meu grande abraço aí pra vocês. Tamo junto. Aciona lá o sininho e dá o seu like.